A partir de agora com vocês, a banda Sons do Lago, violão, Alain, reclado, Jaqueira Júnior, contrabaixo, Matheus do Talentos Estúdio, hoje na guitarra, é a banda Sons do Lago. E a partir de agora é com vocês, com toda a sua simpatia, talento e carisma, o cantor e compositor, um dos maiores nomes da música católica da nossa região, Freire Alfredo! A partir de agora é com vocês, com toda a sua simpatia, A partir de agora é com vocês, com toda a sua simpatia, A partir de agora é com vocês, com toda a sua simpatia, A partir de agora é com vocês, com toda a sua simpatia, É o caminho, é o caminho, é o caminho. É o caminho, é o caminho, é o caminho. E o tanto dele é o seu caminho É o caminho, é o caminho Ele é a pernura de um pai que ficou É o caminho, é o caminho Uma meia gotita de despedição É o sono, toda terra e alegria O tanto é o seu marido É o caminho, é o caminho 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 E não sei, não sei como é tido, hoje o pé é um perigo, me amora com o filho de novo, e só se a perda descobri, e foi a porra, e foi o seu livro, e eu vou. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. É o capim peru, o lobo é o capim peru, ele é a tesoura de uma das coisas, não trava. A sombra, che hearth únung, eu sou un beijá- 출z. Não deixe que eu saму, segue tua missão. Pra o reo eu precisar, ali com queijo grimm. Não deixe que eu saму, segue tua missão. Pra o reo eu precisar. Perdoa aqui. Jadim A conta Junto de baixo É o seu passado É o direito É a liberdade Rádio Verdade Tem uma proposta Tem uma ideia E se colaborar Rádio Verdade Não é diferente E já tem a lenda E ele faz o seu recado Por que esteja firme Não deixe de lutar Segue com a missão Mas é o que ele vai Não deixe de lutar Segue com a missão Vai e vem do gelista Segue com a missão Vai e vem do gelista Segue com a missão Vai e vem do gelista E se dizem Segue com a missão Segue com a missão E se fala